E estamos de volta com o Esporte UESB. Antes de nós falarmos mais sobre Olimpíadas, o assunto agora é a acupuntura, uma técnica milenar chinesa que visa restaurar o organismo através daquelas agulhadas. A nossa repórter Carolina Pimenta foi conferir e conta pra gente. Olhando assim de perto, elas assustam, mas um ex-atleta conquistense garante que elas não machucam. Você não sente nada, nada, nada. Você sai daqui aliviado das dores e eu saí a primeira vez. Entrei mancando, saí andando. As agulhas são os principais instrumentos da acupuntura, uma prática milenar chinesa que visa restaurar a harmonia do organismo. A acupuntura é o que tem de mais nobre na medicina tradicional chinesa. Quando nós falamos em acupuntura, é a introdução de uma agulha. É uma medicina milenar, está associado. O que tem de mais nobre e por quê? Porque a gente trata não só corpo, mas mente. O bem-estar tem que ser um todo. Não sangra, não dói. O objetivo da acupuntura é utilizar também os meridianos. Meridianos, quando nós falamos, são esses canais. Cada canal corresponde a um órgão. Quando nós direcionamos a acupuntura, que é para harmonizar o ti, que é a energia do corpo, automaticamente a gente avalia a prescrição conforme a patologia do paciente, conforme a doença. De acordo com a doutora Luciana, as agulhas mais utilizadas são bem finas e raramente causam sangramento. Além delas, existem outras técnicas com laser, pontos de metais, placas, todas com respostas rápidas. Nota 10, excelente. Para quem sofria de dores nos tendões de Aquiles, pela atividade profissional que eu tinha, no decorrer da profissão, uma lesão que acompanhava a minha vida é essa lesão no tendão de Aquiles, essa inflamação. E os amigos vieram fazer a acupuntura aqui e me indicaram. Aí eu vim em Luciana e Luciana, graças a Deus, me recuperou. E o alívio da dor não é o único benefício. O procedimento parece ser simples, mas são vários os estímulos. Quando você fala em acupuntura, você fala em harmonizar corpo e mente. E você fala em harmonizar toda a parte de energia. Para a medicina tradicional chinesa, quando você tem plenitude, não é saúde, é doença. Quando tem vazio, também é doença. Você tem que ter harmonia entre os órgãos. Vamos dar um exemplo. Paciente com hipertensão arterial sistêmica, é plenitude. Então, a gente tem que harmonizar. Então, a gente trabalha, dependendo da patologia, através das prescrições. As prescrições direcionam através dos pontos e a gente estabelece um tratamento específico para cada doença. Essa prática terapêutica geralmente é recomendada por um médico como auxílio ao tratamento de alguma enfermidade. Mas, assim como o Zoroastro, algumas pessoas vão diretamente às clínicas por indicação de amigos. Por isso, é feita uma avaliação antes de iniciar as sessões. O paciente chegando na recepção, ele preenche uma ficha e ele faz uma análise clínica dele. Todo o quadro clínico que ele está assistindo no momento, a parte toda dos sintomas, das necessidades que ele foi encaminhado para a clínica. Automaticamente, o paciente senta, a gente avalia a língua, avalia a pulsa, avalia todos os meridianos para a introdução das agulhas. Caso o paciente apresenta qualquer deformidade na palpação, nós podemos iniciar a acupuntura ou encaminhar novamente para um médico. Para finalizar, o paciente recebe uma massagem relaxante, conhecida como tuiná, saindo bem mais leve com as energias equilibradas. Agora nós mudamos de assunto, vamos falar sobre ciclismo, vamos conhecer agora a história de um atleta aqui de Vitória da Conquista, que percorre por dia 24 quilômetros, indo e vindo de Capinal até a cidade, se preparando para as provas de mountain bike. Vamos conferir na matéria? O coração de Dona Maria se enche de orgulho ao falar do filho, desde pequeno apaixonado por bicicleta. Então eu nunca achei ruim assim dele andar de bicicleta, sou muito feliz dele andar pedalando, né, e com os amigos dele. Mas Sinésio Capinal, como é conhecido, já deu alguns sustos na mãe quando era mais novo. Hoje a preocupação é quando ele viaja para participar de competições de mountain bike. Ele caía muito, né, ele caía muito de bicicleta e teve muitos acidentes com ele sob bicicleta, né. Ele caía e eu ficava sofrendo muito, mas Deus dava o livramento para ele, né. Tanto eu fico feliz quando ele ganha a medalha e tanto eu fico feliz quando ele, eu fico feliz também. Quando ele não ganha e ele chega feliz. Em casa ele já tem uma coleção de mais de 30 medalhas e troféus. Tudo isso serve de estímulo para a filha de 8 anos seguir no esporte. Para mim, o que trouxe de bom para mim foi ter a vida natural, mais amigos, que é importante, né. Passei a conhecer trilhas diferentes, modalidades externas diferentes. E o meu objetivo é sempre manter, né, dentro do esporte. É o que hoje em dia é o que tem de bom para oferecer, né. Mas no início, vencer não era assim tão fácil. No começo foi muito difícil, porque para conhecer uma trilha você tem que praticar muito, né. Mas daí você passou a conhecer a bike, né. Como que se passa uma marcha, como se der subir uma ladeira, como se der descer. Porque é muito perigoso também. Tudo que você passou a se adaptar. É só colocar adrenalina, né, e já foi. Dificuldade assim, compra de peças, entendeu. Porque financeiramente era muito difícil. Aí a gente passando a economizar. Dá para se manter, né, no motobike. Se juntar no dinheiro também. 10, 20 reais. Tá entendendo. E sempre sou benificadinhas. E sempre agradecendo a Deus e nunca desistir. Sinésio se prepara para as provas no caminho para o trabalho. Segundo ele, são 24 quilômetros do capinal para a conquista, duas vezes ao dia. O treino alterna giro e explosão, trabalhando velocidade e musculatura. Ele gasta em média 37 minutos para fazer o trajeto. Quando tira um dia para descansar, vem de ônibus. Mas na maior parte da semana ele chega assim. Cheio de disposição para atender os clientes da loja. E agora um breve intervalo. Daqui a pouco nós estaremos de volta para fazer o resumão dos Jogos Olímpicos do Rio 2016. Até daqui a pouco.